É Natal, é Natal, a Luninha veio Bom dia, boa, tarde, boa, noite VDC Hoje é dia 24 de dezembro Véspera de Natal e começamos o nosso dia Muito felizes e contentes com a data de hoje Nosso primeiro Natal pra Luninha, mané Que dia feliz, que dia feliz Olha o look que a Luninha vai ficar durante o dia Olha esse look que a Luninha corre, corre Vai ficar no dia de hoje, mano, olha isso É uma roupa pro dia e uma roupa pra ceia Né, gatinha? A roupa dela da ceia não vai ser como eu imaginei Mas tá frio, eu botei ela toda peladinha Ai, Luninha corre, corre E agora a gente tava brincando dela imitar os animais É, você aprendeu a imitar o leão, filha Isso É, meu leãozinho Paola tava toda boba ali, que eu tava com ela no espelho Vai filho, imita o leão Mano, não é porque é nossa filha não, mas é muito esperta Com três meses de vida imitando o que o papai faz, mano É muito esperto Olha lá, tá imitando o leão até agora Ai, ai Ai, ai Mostra como a Luninha é forte Que ela só tá um boite de água zelada Não, não tá lá da hoje não, a gente tá frio, mano Ela gosta desse, ó É isso, cara Eu vou filmar o dia inteiro hoje pra vocês Não tem muito o que filmar, na verdade, também em casa, né Vamos passar o Natal lá no terraço Vamos fazer nossa ceia lá Só que com a chuva, vapor É, tá com previsão de chuva pra hoje à noite Então a gente vai fazer lá no terraço Botar nossa mesinha lá Nossos aparatos de Natal E hoje é Natal, o melhor dia do ano Vem cá, o chafariz do Miguel chegou, é tempo? Já é muito tempo É maneiro, tu já viu? É, é bonitinho Miguel vai ganhar um super Não é chafariz, é uma fonte Miguel vai ganhar uma super fonte chafariz Que ele tá louco pra ganhar Ele fez até carta pro Papai Noel E... É, aí ele ficava boladão Fazia mó escândalo, mano Não, não A gente vai ligar pro Papai Noel Não trazer mais a sua fonte Enfim Aí... É... Agora como é que pode, né? Ela adora sair... Desembestou no leãozinho? Ela adora sair do banho Ela sai tanto feliz Desembestou no leãozinho? Não Não Bom, já é Bom, garante, né? Dias, era um escândalo Saúde! É, continua espirrento É Tá até roquinha Tá melhorou Tá melhorando um pouco Né, gatinha? Essa bronquiolite chata Enfim, galera Aí... Voltando a falar do Miguel Mano, que criança Que é um chafariz de Natal, mano Só Miguel mesmo Só Miguelzinho Aí eu vou dar pra ele Lavina vai ganhar a bicicleta dela É Que também já tá comprada E eu vou filmar, mano Vou filmar o dia inteiro pra vocês aí Vou filmar a ceia Vou filmar tudo Deixa o seu like aí no vídeo Que vocês pediram muito pra eu filmar No dia do Natal Na véspera do Natal Na ceia Então... Vocês pediram demais Então deixa o like E é isso Vamos pro nosso dia maravilhoso Que eu quero ver a Luninha agora Com esse look de Natal goto Tô louco pra ver a Luninha com essa roupinha É Natal, é Natal Vamos ver a família Como está a família dela Olha essas crianças Tá com a babó, gatinha? Olha como é que ela tá, Natalina Ah, eu vou falar Ah, eles gostam Como tem a gente Bota a mesinha deles Manoela Manoela Djalena 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 Você Tamo fazendo as contas De quantas pessoas Vão ter no Natal Aí, Alex Pra ver quantas cadeiras A gente tem Vai vir o Alex E a Carla pra cá Vai vir, né Aí nossa família Manu Eu, Paola Ola, Vênus, Fernando, Miguel, minha mãe... E a cadeira da Luninha? Começamos a arrumar aqui as coisas já. Botamos isopor, cervejinha pra gelar, mesinha aqui. Mesinha aqui que a gente vai jantar. Estou arrumando aqui essas mesas. Já liguei o som. E é Natal, o melhor dia do ano. Vambora! Olha, o Natal tá começando. Já anoiteceu, já dormi, já acordei. Tava com a Luna, mano. Acabei cochilando no sofá. Nem filmei mais, mano. Tava zumbizão. Não dormia essa noite direito. Acordei com a Luna chorando cedão. Passei a tarde ali com ela hoje também. A Paula fazendo as coisas. Acordei agora. Agora que eu peguei a câmera. Estou dando uma calibrada aqui no pastel, porque é Natal. É a noite do ano que a gente mais come no universo, né? Começando com pastelzinho de carne. Daqui a pouco... Tem mais coisa. O pessoal tá tudo se arrumando lá embaixo. Eu já me arrumei. Eu vou papar. Também. Dá um oeira, Vínia. Olha como ela tá linda, gente. Fala oi, gente. Cagou. Nossa ceiazinha tá começando. Tá começando a nossa ceia. E aí, John Alex? A atração principal do meu... A atração principal do final dos meus vídeos. Vamos ver Chaves hoje, 5 horas da manhã? Vamos ver se no final desse vídeo vai ter de novo. Pelas palavras de Lena Antello, como sempre. Eu só queria dizer, fazer um brinde, que há muito tempo que eu não bebo isso aqui. Há muito tempo que eu não bebo. Então eu queria fazer um brinde. Porque... Pra nossa família, esse ano, apesar de tanta coisa triste que a gente viu, e a gente se disteceu muito. Choramos várias vezes. Mas a nossa família... O invisível não... Não atacou. Então a gente tem muito que comemorar. A gente não perdeu ninguém, entendeu? É isso. Então, um brinde... Todo mundo... Levanta aí, levanta aí, levanta aí. É, é, é. Um brinde a vida. Um brinde. Feliz Natal a todos. A chegada da vacina. A chegada da Luna. A chegada do meu Pimpolinho. Belas palavras de Dona Helena, como sempre. Agora, mãe. Uma vez no ano, vamos encher o ponte. Vamos tirar a aula da escola. Vamos ficar bem louco, mãe. Vamos ficar bem louco. Hora das fotos. A minha mamãe está ali, né? A minha mamãe está ali, né? A Mãe vai trazer um presente. A Mãe vai trazer um presente da Lala. O Papai Noel está aí, hein! Será que o Miguel foi um bom menino? Será? Ele falou, mas o Papai Noel já passou. Será que vai vir o Papai Noel? Ou o velho do Sá? Será que o seu presente está ali? Você acha que o barco é antes, Padinha? Não tem nenhum presente, quem seja, que era antes que parece um barco. Você está com os braços todos. Obrigada. Eu estou filmando, estou filmando. Tira ali, Manu. Pictures, pictures and pictures. Aí, rapaz, isso que é ti, ó. Influenciando a minha princesa com música boa, olha lá. Rock'n'roll, titio! É Nirvana na veia! Alex Coelho! Curtiu o rock'n'roll? Curtiu o rock'n'roll, filha? Agora sou doideira, cara. E o Alex também já gosta também, né? Tem alguém com ciúme aí? Trocou, né? Trocou, titio com titio. Carinha, velho. É muito linda, velho. Ela é linda. Estou falando do Alex, tá ligado? Olha que fofinho. Faz aquela que tu bota ela lá embaixo e levanta. Bota ela lá embaixo e levanta, Alex. Olha a carinha que eu adoro. Tá muito forte. Tá matando a saudade da Lavina desse tamanho, né, Coelho? Aham. Não, Ébica. Tá chegando, filha? E será, Lavina e Miguel? Tá chegando, Papai Noel? Posso. Vamos ficar mesmo aqui. Ó. Um boicinho. Ó, ó, ó. A porta do Papai Noel tá chegando, Lavina. E? Será? Será? Ele passou a estrenar de novo? Quem vai dançar, Papai Noel? É, o Pai Noel tá chegando. Ó, o Pai Noel tá chegando. Ó, o Pai Noel tá chegando. É. 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 É, o Pai Noel tá chegando. Ó, o Mami tá chegando mais. Já tá. Já tá. Já tá. Já tá. Tá chegando mais, voador. Não, é o de Fernando. Não, é o Papai Noel. É o Pai Noel. É o Pai Noel. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Só que... Ele vai deixar o I. O que é isso? O que é isso? É verdade! Vem filha, vem aqui com a peça do Miguel para o papai não chegar, vem! O que é isso? O papai não quer que eu peguei 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 Ele bateu na mão Ele fica cagando de medo Não sabe se ela está feliz ou com medo É o papai noel Ele veio me deixar o presente O titinho falou que o papai noel passou O titinho viu Vamos descer, está aí Passou o papai noel O que é isso? Vai trazer o presente Não, vai subir Ih, subiu! Ima! Meu Deus! Olha os peças Ei! Caraca, Miguel! Você tinha que ver ele passando Ele passou rápido e deixou o papai noel Você viu? Eu fui abrir o carro para o seu carro aí Passou muito rápido Você chocou o sino? Ele passou ali na bolsa da venta Eu acho que tem presente dela Miguel, ele passou a tocar o sino Não tem prazer, não tem prazer Calma aí, calma aí Segura, grava aí Olha lá, vamos abrir o seu preço Caraca, ele passou de um carro? Você acha que tá o sino? Ele passou, Guel Tava na árvore Você ganhou um aí Tava na árvore Tava na árvore Tava na árvore Meu Deus, olha isso Miguel, você ganhou essa estátua aqui Você ama Caraca, Guel Você escutou o sino dele? Tava na árvore Olha, o Miguel amou Tava na árvore Uau, Guel O que será que é esse, Guel? O Papai Noel deu pra vir Meu Deus Guel Cara, ele é muito bonito O Papai Noel que passou, Guel Ele passou tocando um sino, cara Não, mas o nosso soro é rosa Nossa 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 Olha, Guel, vamos abrir Uau Caramba Quantos presentes Esse também é de Miguel Esse aqui tá escrito Luna Esse aqui tá escrito Lavinha Caraca Esse também tá escrito Lavinha Nossa Quantos presentes Vamos abrir, Guel Ele quer ver esse Vamos abrir, vamos abrir Esse grande Ó, abre esse aí Esse é da Luninha Esse tá escrito Luna Calma aí Vai, Miguel, abre Rasga, rasga, rasga Olha, mais presente comigo Olha, mais presente comigo Pode Jesus amado Vai, 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 vai Rasga, rasga Deixa eu rasgar Vai, vai, vai Pega ela pra mostrar a pronta O que que é isso? Lego Lego pra você montar estátuas Agora esse Vai, vamos abrir tudo Ei Olha aí Gente Olha o que O Cristo O Cristo O Cristo O Cristo O Cristo Olha o Uau Gente Ela tá caundry A Lúcia O Cristo O Cristo de Gelo O Cristo de Gelo Pega ela De assuste Eu quero ver aquele Grandão Ah, meu Deus O Cristo Ai code Vamos abrir esse Vamos abrir esse Vamo abrir o grandão, Guel Esse também Bora abrir o grandão Vou abrir isso aqui pra você no outro Eita, esse tá bem embalado. Tem que ter cuidado, hein, que eu acho que é uma coisa que você tava pedindo que pode ser aqui na casa. Vamos ver o que é. Meu Deus, vamos ver. Calminha. Ansiedade. O que será? O que será? Vamos ver o que é, meu irmão. Oh, meu Deus, é um chafariz! Uma fonte! Êêêêê! Como é que iria? Guel, você ganhou uma fonte de verdade, cara! Aqui, Lala! Cadê a galinha? Roupinha! Tem que cuidar com a bola aí. É, Carla, Carla. Caraca, Miguel, que fonte bonita, cara! Olha, esse é mais da Luninha! Vamos ver o da Luninha! Ahhhh! Que bagunça! É uma pedra! Toma água aí, Liana! Êêêê! Que bagunça boa! Êêêêê! Pega essa água, gente! Ai, linda! Hoje vai ser uma festa de brinquedos! Tem uma tomada pra ligar na água! É! Olha aí! Olha aí! Pera aí! Guel, uma fonte, Guel! Que você sempre brinca no quintal! E aí, ó! 7, 20 minhas? Todas! É melhor que aquele ali! Ó, essa! É melhor que aquele ali? É melhor que aquele ali? E a nossa era de Batman! Já deu! Você gostou, Guel, desse? Que legal! Tá, Vênus! Vênus, cadê a caixa? Vou gostar da caixinha? Também ganhei presente! Você vai gostar do que tá tudo aqui fora! Também ganhei um presentinho! Vamos ver o que que é! Vamos ver! Já vi alguém usando e gostou! Opa! Menguinho! Menguinho! Ah, é o perfume do Flamengo? Hummm! Eu gostei, hein! Cheirinho de campeão! Deixa eu sentir o cheiro! Pera aí! Caraca! Gostei, vênus! Pera que ultimamente eu não tenho passado mais perfume por causa dela, mas gostei! Cheirinho de derrota! Cheirinho de libertadores! O说 sustain! Gostou no tempo mais! Cheirinho de movendo, mano! Ganhamos igual? É! Ah, eu e o coelho, ó! Achamos mesmo! Vamos ficar com o mesmo cheiro! Cheirinho de derrota! Cheirinho de campeonato! Gostou! Obrigado, sogra! Obrigado, gente! Delicioso! Do什麼 número de drogas? Agora vamos ver a fonte do Miguel! Miguel, você gostou? Sim! Muito ou pouco? Olha, ela cai aqui! Deixa eu ver o seu, Lavínia! Você vai dar o nome pra ela? Qual vai ser o nome dela? Cara, que fonte bonita, hein Agora você pode montar uma cidade de fontes e status Ele tá brisando na luz do bagulho Muito bom Agora as crianças querem ganhar bicicleta Videogame, o Miguel quer ganhar status e chafariz Esse moleque é especial demais, mano Não, esse moleque é muito especial, velho Você é foda, cara Você é pica, velho Falta um Minha noite Eu ia falar, falta um minuto Merry Christmas Happy Holiday Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Happy Holiday Oh, oh yeah Feliz Natal, tio Feliz Natal, Joyce Tudo de bom pra você Feliz Natal Yeah Feliz Natal, mas eu sei pra Renê Oh, te amo Feliz Natal, Fernando Feliz Natal, todo mundo Feliz Natal Eu quero beijar Eu quero beijar Ah, eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar Feliz Natal Brasil Feliz Natal, obedecê Feliz Natal para todos vocês do BTC. Eu espero que vocês tenham passado uma bela noite, uma cê de Natal com a família de vocês. Que tenham se abraçado muito. Que vocês tenham tido uma noite muito feliz igual que está sendo a minha, muito obrigado pelo carinho de sempre, amo todos vocês e lembrem-se, dê valor às coisas simples da vida e fiquem com a família de vocês, a família é sempre a melhor, é a melhor coisa da vida, quem tem família tem tudo, amo vocês de coração, seus lindos. Agora vamos lá dar Feliz Natal para o meu bebê que está dormindo, ai vamos lá, vamos lá dar Feliz Natal, para a Lulu e para papá, a Luninha foi fazer nebulização no quartinho, vamos lá dar Feliz Natal, Feliz Natal, tá filmando, não dá para dar Feliz Natal agora, tadinho, não dá para dar Feliz Natal agora, daqui a pouco eu dou. Agora com vocês a nossa música de Natal. papai eu quero linguiça, 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 para poder me alimentar, não sou nenhum moleque, teu papinho torto e vai me estressar, se tu não me der linguiça, no que eu te vi, eu vou te lembrar a felicidade da galera. papai eu quero linguiça papai eu quero linguiça para poder me alimentar